Boa tarde galera esse vídeo é para além de falar o conteúdo de hoje eu quero avisar que amanhã à noite mais especificamente depois do horário do Jornal Nacional eu vou fazer uma live experimental escolhi esse horário mas é porque ainda não sei mexer direito com relação a lives e eu vou lançar um outro vídeo amanhã cedo e esse vídeo eu vou estar colocando ainda hoje e vamos para o tema voltando a ao tema ordem e progresso todos os coxinhas nas manifestações sempre vociferavam o Brasil precisa que a Dilma seja deposta porque assim irá ter ordem e progresso será que tem ordem não tem ordem e progresso no Brasil é veja bem o Brasil se tornou república pelos motivos errados ainda que eu não goste de monarquia aliás não goste é governos nenhum que foi foi implantado no nível de Brasil né modelo de governo nenhum e o que é a ordem após a abolição da escravidão assinada pela princesa Isabel de Bragança os os cafeicultores se sentiram traídos pela pela monarquia que não quiseram pagar a indenização que eles achavam no direito porque naquela época era a visão mercadológica do ser humano né é o didaticamente falando e por isso ocorreu o que ocorreu é se a república foi proclamada mas suas instituições nunca funcionaram porque não foram proclamadas juntos com a república a nossa instituições basicamente é monárquica é ainda que que a monarquia também fosse naquele período um governo frágil porque não teve sustentação é é é do povo até porque o povo pelo menos a maioria era alijado nas decisões políticas da época né é basicamente eram homens e ricos que poderiam voltar naquele período né aí até que pode se discutir porque a maioria dos países também era funcionava esse princípio né mas não podemos dizer que a monarquia fosse democrata pelo 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 esse aspecto né não havia uma participação da totalidade uma totalidade significativa de são súditos né que posteriormente virá então é é cidadãos e e tem um detalhe eu vejo esses monarquistas é fosse ferram tanto contra os direitos humanos a revolução francesa e foi graças a isso que inclusive os países que é se estruturaram como monarquia organizar uma monarquia democrática porque se não fosse seu antagônico é existir as monarquias seriam ocidentais também seriam absolutistas é é nesse sentido galera e por isso que eu falo para terminar existe uma ordem compostas de uma elite e aí e o progresso é destinado para essa elite e não é para a nação de como um todo é isso que eu gostaria de falar nesse vídeo espero que todos gostem de um joinha joinha espero que o youtube não restringe esse vídeo porque estou falando de uma forma didática dos fatos ocorridos na historiografia brasileira e compartilhe esse vídeo nas redes sociais verifique-se estão inscritos no ciências humanas tv e falou galera e aí